Oi, turminha! Vamos para mais uma aula, mais uma roda da cantiga. Então, olha só. Então, eu vou ter as plaquinhas, viola, vou colocar aqui dentro dessa lata, da casa, da casinha, do elefante, pode ser musiquinha, e do pirulito, ok? Vou colocar aqui dentro, vou fechar e a Tia Pathy vai balançar, balançar, e a gente vai sortear, ok? Aqui, sortear, nós vamos cantar a musiquinha. Um, dois, três. Abrir. E a primeira, vamos ver, vamos ver? Do elefante. Vamos lá? Vocês me ajudam? Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomoda, incomoda muito mais. Três elefantes incomoda muita gente. Quatro elefante incomoda, 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 incomoda muito mais. Cinco elefante incomoda muita gente. Seis elefantes incomoda, 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 incomoda muito mais. Aê, turminha! Vamos para mais um sorteio? Vamos lá? Fecho a lata. Aqui, a gente sortear. Vamos lá? Nós vamos cantar, se vocês me ajudam. Um, dois, três. E ó, fechei o olho. Olha só, do pirulito. Vamos lá? Um, dois, três. Pirulito que bate e bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. Turminha, beijo! Até a próxima aula. Tchau, turma!